Procura da felicidade Eu acabei me perdendo Nesse mundo obscuro Acabou me envolvendo Estou perdido Muito cansado para voltar Estou quase aceitando Que aqui é meu lugar Me entreguei pra solidão Não quero mais sentir a dor Esquecer meus sentimentos Esquecer o que é o amor Sofri demais O peito ainda tá machucado Palavras vazias me deixaram revoltado Quantos amores eternos passaram por minha vida Lindas palavras faladas que só causaram feridas Quantos abraços falsos que já me envolveram E os mais sujos desejos que nunca me preencheram Eu tô buscando no mundo uma coisa que não há E o vazio por dentro a cada dia aumentando Isso que eu busco o dinheiro nunca vai me dar Senhor me ajuda que eu não tô mais suportando Caminhando perdido sem rumo sem direção Sendo guiado por marcas no coração Ser o que sou nunca foi minha intenção Infelizmente errei na minha opção Caminhando perdido sem rumo sem direção Sendo guiado por marcas no coração Ser o que sou nunca foi minha intenção Infelizmente errei na minha opção Eu sinto a minha vida um lixo mas ela ajuda os outros Esse é o meu incentivo por isso eu tô no jogo Parar quando morrer esse que é o foco na mente Que os meus sentimentos vem ajudar muita gente A noite vem e o sono vai meus pensamentos perturbando Eu sei aonde está o erro mesmo assim eu sigo errando Lutando pra mudar mas sempre acabo me entregando E o final é sempre o mesmo minha consciência pesando Eu luto pra não ver ninguém sendo igual a mim Aqui por fora é só uma casca por dentro não sou assim Meus pensamentos são sujos e puros pecaminosos Minha alma despedaçada e eu perdido nos destroços Parei, refleti em tudo aquilo que eu fiz Pensei, tentei mudar e acabou que eu refiz A culpa na consciência já virou minha companheira A única fiel e a que não foi passagem Caminhando perdido sem rumo sem direção Sendo guiado por marcas no coração Ser o que sou nunca foi minha intenção Infelizmente errei na minha opção Caminhando perdido sem rumo sem direção Sendo guiado por marcas no coração Ser o que sou nunca foi minha intenção Infelizmente errei na minha opção O que sou nunca foi minha intenção O que sou nunca foi minha intenção Obrigado.